Cabeça da cena Pois é, hoje a gente falando aqui sobre família, sobre filhos e com uma pergunta que pode parecer inquietante, que é Filho, traz mesmo felicidade? Um casal pode ser feliz se ele não tiver filhos? Eu creio que pode. Eu creio que pode e eu acho que tem uma premissa que é importante para os casais que ainda não tem filho E que vão ter, inclusive, dentro dessa temática dos filhos traz felicidade, é a geração de expectativa Ou seja, eu não posso, e aí a gente está muito nessa linha, você também falou isso, eu não posso acreditar o meu filho a minha felicidade Porque se ele não me traz felicidade, eu vou ficar com raiva dele, não de mim Eu tenho que ficar com raiva de mim, porque eu fiz uma expectativa a mais O casal sem filho, ele vai ter mecanismos de felicidade Eu acho que a gente tem que entender que eu acho que é possível um casal viver sem filho E não pensar o tempo todo da incompletude Ah, eles são incompletos, incompletos vai ser mesmo com o filho Na verdade, a pergunta aí é Esse casal almeja muito ter um filho? E por quê? Exatamente é isso Na verdade, eu entendo que se um casal deseja muito ela ser mãe, ele ser pai O fato de não os ser gera uma frustração absurda Porque você querer desejar, almejar algo que você realmente não consegue É com certeza uma dor muito profunda Mas aí faz como assim? Isso precisa ser trabalhado Agora, a adoção existe para isso Mas nós temos também que, vamos dizer assim, valorizar e respeitar a questão de uma pessoa querer ser mãe Independente de adotar Isso pode gerar, sim, uma frustração Mas assim como outras frustrações que a gente tem Isso pode, deve ser trabalhado Agora, quando a Cintia estava falando sobre a adoção Que é a coisa linda Nós estávamos conversando antes sobre essa questão Quantas crianças para serem adotadas E muitas delas, por alcançarem uma idade, não são alvo de adoção das pessoas Adotar, na verdade, quando esse bebê chega para nós Isso é uma adoção Porque muitas vezes o bebê está nascendo e ele é rejeitado Ele é doado, ele é rejeitado Não existe essa adoção sincera Então, tanto aos 10 anos, quanto ao nascer É um momento de adoção É um ato de amor Eu quero, é meu Então, assim, o fato de não ter o casal Pode sim se sentir, assim, com uma falta E a gente está aqui com um exemplo lindo, né? De alguém que resolveu isso de uma forma tão linda Que foi adotando uma criança Mas, assim, existem aqueles que não fazem Então, sem dúvida, sem dúvida É, né? A questão de ser, de ter um filho E, assim, é bacana porque o que você acabou de colocar aí Me leva a uma reflexão do tipo, assim Muitas vezes a gente fala, assim, né? Mãe, pai, não é a mãe biológica Não é o pai biológico Ser mãe ou ser pai vai além do biológico Na verdade, eu acho que mãe e pai é aquele que adota Adota Mesmo tendo parido Mesmo tendo, lá, contribuído com o DNA Se ele não adotar Essa é a verdadeira adoção Não é verdade? Se não adotar essa criança É, vai ser um negócio de uma paternidade sanguínea Mas é A relação pai, daquilo que a gente chama de ser pai Mãe, daquilo Não vai rolar Por isso, muitos se sentem rejeitados Por isso, existe esse sentimento de rejeição muito grande Que, na nossa sociedade Muitas vezes, esses que são rejeitados Não vão ser bons pais Não vão ser boas mães Vão projetar as suas carências nos seus filhos Vão querer se realizar na vida dos filhos Fazendo uma coisa de uma forma patológica, né? Porque nós temos que nos realizar em nós mesmos Satisfazer as nossas vontades E não nos projetando nos outros, né? Eu acho que não é legal Eu não sei Porque eu não sou mulher Então, mas eu acho que há uma expectativa da sociedade Em torno das mulheres De serem mães Eu acho que isso também não é uma coisa boa Porque você pressiona uma mulher E o momento certo de ser mãe O momento que ela quer Então, eu tenho amigas casadas há 10 anos Não são mães E ela diz assim Qual é o problema? Eu tenho 29 anos Eu casei com 19 Eu não quero ser mãe ainda Então, eu acho que ter essa expectativa De que a mulher tem que ser mãe É Que é menos com o homem Eu acho que a... Talvez desde que o mundo é mundo A gente vive sendo formado, né? A gente está com a universidade para ser formado Para seguir determinada profissão A gente é formado para formar uma família Para se casar, para ter filhos Porque a felicidade é isso É colocado para a gente É um desenho da felicidade aí Exatamente Então, é criado essa imagem para a gente E eu acho que as pessoas vão sendo Assim, de geração em geração Levadas a cumprir com esse compromisso Mas talvez sem pensar Se é isso mesmo que eu quero E acredito também que talvez por isso Tenham tantas famílias frustradas E tantos filhos que não são adotados Existem as verdades básicas Isso é legal Então, eu acho que pode ser por aí Às vezes tem um filho para cumprir um papel Junto à sociedade Para cumprir um papel No sentido do atendimento A questão social Da cobrança social Sem dúvida É um fator, assim Muito de constrangimento Agora, uma coisa Nós não podemos, assim, deixar Como se não existisse A mulher é dotada de um útero Para gerar Só ela tem o poder de gerar Então, isso é uma bênção Que Deus nos deu A honra de cumprir Agora, há, sim, o poder da escolha O preparo Muitas vezes as experiências Levam, às vezes, uma mulher A não querer gerar Sem dúvida Mas isso é um dom de Deus Isso aí é um outro programa Que eu vou fazer Esse é um outro programa Hoje eu quero falar sobre Se o filho traz felicidade Nesse sentido Eu queria ouvir a opinião de vocês Sobre a questão de Qual é a responsabilidade dos filhos Na felicidade dos pais Aí, esse que é o problema Eu sempre Eu trabalho com adolescentes Eu atendo adolescentes Em consultório E, em geral, os adolescentes Reclamam Porque eles acham Da expectativa que os pais Que os pais fazem para eles E eles querem ser pessoas Eles querem ser Lógico, às vezes Eles erram Quando eles fazem as opções Na vida As opções de amigos As opções De coisas, né Que eles vão assumir Na vida deles Mas eu A grande questão A grande reclamação deles é essa Eles não me respeitam Enquanto pessoa Por quê? Porque é esse Pai e mãe frustrados Eu acho que, assim A O nosso Tese aqui Que acabou De que a noção Vale para quem Fez o parto Para quem fez A geração comum Eterna do útero E para quem adotou É fantástica Porque é isso São pais que adotam O filho Poderiam ter adotado Um carro Poderiam ter adotado Uma viagem para a obra Poderiam ter adotado Qualquer coisa Essa parte de criar A expectativa Para mim é um pouco Mais fácil Porque a Amanda Já nasceu Para mim assim Quebrando todas As expectativas Então Eu, claro Como mulher E como uma mulher Que queria muito Ser mãe Sonhei muito Desejei muito Isso na minha vida Eu achava Que a minha filha Na escola Ia ser assim E pensando em qual escola E sempre Eu ficava viajando Nisso No meu sonho De ser mãe Então quando A minha filha Já veio Para a nossa casa Para a nossa família Com 10 anos Então muita coisa Muita expectativa Ali já tinha E caído por terra Já não tinha mais Então Eu me lembro Que assim Bem no início Eu perguntei para a Amanda O que você quer ser Quando crescer Aí ela perguntou Como assim O que eu quero ser Quando crescer Ela nunca tinha pensado nisso Pela cultura Pela vida dela Ela nunca tinha sido Ela não tinha sido preparada Para ser nada Para estudar Para nada Para fazer nada Ela nunca tinha tido isso Na vida dela Tinha tido que pensar O que a gente leva As crianças Muito cedo A pensar nisso Até com brinquedos Com tudo A gente vai Na verdade O que me remete Essa situação É exatamente aquilo Que nós falamos anteriormente Ela não tinha Esse costume De se relacionar Com alguém De ter alguém Ela não tinha compromisso De ter alguma coisa Conversar com ela E perguntar Os sonhos Quais os seus sonhos O que você quer Ela não teve Essa atenção No momento que você chega E quer conversar Saber os planos dela Ela se surpreende Como assim Tipo Eu nunca tinha pensado E agora Com escola Convivência Com as pessoas Claro que foi mudando E ela sempre fala Que quer ser alguma coisa E acho que Cada dia da semana Ela quer ser alguma coisa Diferente Que bom Que está se descobrindo Exatamente E tudo que ela fala Para mim Ela fala Ah eu quero ser atriz Ai que ótimo Você vai ser atriz Você vai fazer isso Aí no outro dia Ah eu quero ser Professora de educação física E eu falo Nossa que ótimo E tal Aí de repente Ela olha para mim E fala assim Mas você vai gostar De tudo Agora Como a Cintia está falando Isso me lembra Muito Uma questão Que eu acho Que é muito importante Que está relacionada A essa questão De felicidade De filho Trazer felicidade Que é a questão De seguinte Adolescentes Prioritariamente Eles precisam Ouvir Um direcionamento Dos pais Quando eles Ficam frustrados Porque os pais Se frustram Porque eles Muitas vezes Não sabem Dizer o que querem Ou muitas vezes Querem uma coisa Às vezes querem outra Os filhos Adolescentes Estão buscando Respostas E os pais Ao invés De fornecer As respostas Também não Têm as respostas Então É importante Também Que pais E filhos Assumam O seu lugar Saibam Aqui eles São chamados Porque eles São os pais E a palavra Deus Diz Que ensina O menino No caminho Que deve andar E até quando Envelhecer Não se desviará Dele Então é obrigação Dos pais Colocar os limites É obrigação Dos pais Ensinar Aos filhos Então Hoje nós vemos Muitos adolescentes Perdidos Sem direção Sem saber Muitas vezes A carreira Que escolher Sem saber Opções Quais escolher Porque muitas vezes Não tem diálogo Com os pais Os pais não colocam E hoje Não oferece Muitas opções Exatamente Então Até isso É mais difícil E eu fico pensando Que esse diálogo Não precisa nem ser O diálogo De dizer De dar a definição De fazer a escolha Mas Ele não precisa Nem saber mesmo Nem precisa saber mesmo A resposta Mas é Buscar junto É fazer a caminhada E por que você gosta Por que você gosta disso E chegar A conclusão E eu acho que é aí Que está a felicidade Que a gente está falando Que é Essa troca Eu acho que eu nunca Pensei Que a minha felicidade Estaria No meu filho No que ele fosse fazer E tudo Não Eu sempre quis muito ter Mas eu sempre Eu nunca quis Vincular a minha felicidade Com nada Assim Não criar uma dependência Disso Porque quando você Cria essa dependência Tem a frustração E tem Uma série de coisas Que podem te levar A ser completamente Infeliz Por uma opção Errada De você vincular A sua felicidade Você permitir Pensar que você Só vai ser feliz Assim ou de outro jeito Porque a gente pode ver Muitos pais Muitas mães Que ficam Absolutamente Infelizes Porque a filha Resolveu Que não vai ser Bailarina Porque o filho Resolveu Que não vai ser Psicólogo Porque o sonho Dela Era ser bailarina E ela não foi Então a filha Exatamente Aí a filha Tinha que ser Como a filha Não é Pronto Morre Ficar infeliz E é muito interessante O que eu li Também É um conceito errado De felicidade Sobre essa questão Os momentos Que as mães Passam De trocar fralda De passar noites Em claro De ficar carregando Como até O Paulo Leonel Estava comentando Com a gente Sobre a questão De ficar com o filho No colo Balançando Esses momentos Essa rotina Difícil Ela Se a gente for observar Ela é muito maior Muito mais repetitiva Do que muitas vezes Um momento feliz Isso as vezes Leva a gente Para pensar Estou um pouco arrependida Será que é isso Que eu quis O cansaço Eu preciso ir para o intervalo Mas dentro disso Que você comentou Eu estava lendo Que a gente guarda Muito mais Na história dos filhos O momento da encrenca O momento da doença O momento da dor O momento do vômito O momento do cocôzinho Não sei o que Do que o momento Das alegrias Que a gente teve É com a criança Ou com o adolescente E etc Porque o ser humano É assim Ele guarda mais A chicotada Do que a coisa positiva Mas vamos para o intervalo E eu volto Porque eu queria saber De vocês agora Se o relacionamento Dos pais muda Com a chegada Dos filhos Muda E precisa mudar Intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau